E falava assim em português? Ela falava, com o meu pai em casa, só falava em português? Só se alguma pessoa não era daqui do Conselho, então eles falavam em espanhol. E conosco sempre falavam em espanhol. Ralhavam-nos em português, mas falavam em espanhol, porque os que nascemos na década de 50, a partir da década de 50 e 60, já os nossos pais falam conosco em espanhol. Somos a primeira geração que já não tem a língua portuguesa como língua materna. Somos receptores da língua, mas não falamos em português. Eles falavam em português, tinham como língua materna português, mas as coisas portuguesas eram negativas, a língua portuguesa era utilizada em casa. Era essa situação que a linguística se chama de iglucia, não é? A língua do trabalho e do futuro, se calhar por isso é que os nossos pais já não falaram para nós em espanhol, porque nós íamos à escola todos os dias, e eles deixavam a escola muito cedo. Aos 15, 16 anos já deixavam de ir à escola. E eles viram que o futuro era o espanhol, não era o português. É pena porque agora já essas gerações já têm mais de 70 anos. Há alguns, se calhar pode haver alguns de 60 e tal, mas é difícil encontrar já pessoas menos de 70 anos que tenham a língua portuguesa como língua materna. E o português de aqui já é um português muito misturado com o espanhol. Em princípio era um português alentejano, de pessoas que não sabiam ler nem escrever. Ainda por cima, com o câmbio de nacionalidade, foram proibidas as escolas portuguesas. Naturalmente, na administração pública já não se podia redigir os documentos em português. E a língua foi ficando assim. A língua de casa, não é? De casa ou do campo? Do campo, sim. A língua mais familiar. Atualmente, essas pessoas que... Bom, e também atualmente, e nos tempos dos meus pais, essas pessoas que falavam português tinham um problema porque andavam sempre a passar de uma língua para outra. Porque quando estavam com pessoas da idade deles, estavam a falar português, mas se estiverem eu também ali, quando falavam comigo, passavam para espanhol. E era essa situação bilingue que também existia já no tempo dos meus avós. E antes, não sei, o bilinguismo começaria muito cedo. Já existiria quando ainda a olivência era portuguesa. E depois, ao longo do século XIX, toda a povoação passou a ser bilingue. O português de Olivença vai desaparecer. Vai desaparecer porque já ficam muitas, poucas pessoas que falam esse português. Não se pode fazer nada para recuperar já, porque é muito tarde. O problema que tivemos aqui foi que as ditaduras em Portugal e em Espanha duraram muito tempo. Claro, então não foi possível, por exemplo, ter uma universidade popular com aulas de português, que já seria o português normativo, mas... Ensinar português aqui tem de ser a norma portuguesa, porque o que não podemos é ensinar o português de Olivença, porque é um português vulgar. É o português vulgar, de pessoas que não sabem ler, nem escrever a língua. Sim, mas de tradição oral. Sim, claro. E então, a tradição oral vai mudando muito. Por exemplo, a chaminé. Aqui dizem chuné. Nunca viram a palavra escrita? Eles dizem chuné. E assim, há muitos exemplos. Uma alteração bastante grande. Por exemplo, eu lembro-me, quando era pequenino, que as pessoas que falavam português sabiam os dias da semana em português, e agora ninguém diz segunda ou terça-feira em português, dizem lunis martis, dizem espanhol a portuguesado. Lunes martis. Sim. No entanto, há pessoas que não sabem falar português, mas utilizam palavras, o vocabulário português. Por exemplo, a minha mulher, que é mais nova do que eu, utiliza, por exemplo, a palavra gomo, que em espanhol é gajo, de naranja, por exemplo. A laranja tem gomos. E ela nunca diz gajo, em espanhol, sempre diz gomo. As pessoas aqui de Olivença, mais da vila do que das aldeias, quando vão fazer compras a Badajoz, as pessoas ali de Badajoz, sempre reconhecem, sempre sabem que são de Olivença, porque a atuação da frase é muito alentejana. E construções verbais, por exemplo, portuguesas, que não existem no espanhol. Por exemplo, o infinitivo pessoal. Em Espanha não existe. O infinitivo em Espanha é... O infinitivo pessoal só existe na língua portuguesa e por aí, não sei se é na Hungria ou... Por exemplo, no italiano também não há infinitivo pessoal. Mas, quando estão a falar em Espanhol, utilizam infinitivo pessoal em Espanhol. Para comprarmos isto, podemos ouvir. Inclusive, com aldeia, aldeia... Sim, sim. Aqui em Olivença não há muita diferença, porque o conselho é pequeno. Mas, onde melhor conservaram a fonética, por exemplo, foi na aldeia onde havia mais analfabetos, como é natural, sempre acontece assim, que é a aldeia de São Bento. Aí, pronunciavam melhor o português. No resto do conselho, já há muita influência da estomadura, por exemplo, a aspiração dos S no final, das sílabas, o fenômeno que chamamos de eísmo. Esse tipo de influência. Mais? Eu não. Eu só utilizo o português quando aparece por aqui algum português e relacionado com o meu trabalho. Por exemplo, visitas guiadas em português, traduções para a Câmara, enfim, mas em casa nunca... Já expliquei que nós, os que agora temos já 60 anos, somos a primeira geração que já não fala português. Então, nós em casa, naquela altura, éramos receptores de português, percebíamos aquele português, utilizávamos palavras portuguesas porque não sabíamos espanholas. Por exemplo, quando eu era pequenino, sempre dizia vamos a cazar gafanhotos. Eu não sabia que em espanhol a palavra era saltamontes. Até parecia uma coisa ridícula, saltamontes. Porque a palavra que utilizava era sempre gafanhotos. A maior parte das pessoas aqui, muito relacionadas com o campo, claro, não conhecem os nomes dos pássaros em espanhol. A maior parte dos pássaros só sabem em português. Alguns coincidem, como o pardal, por exemplo, também na estomadura espanhola utilizamos a palavra pardal em vez de gorrião. Mas outras, pintacílabo, por exemplo, que é rilguero. A maior parte delas não conhecem. Eu tenho aqui uma imagem para não puder animar o que você chama de português. no português de Olivenza de Olivenza utilizam a palavra jimão. Presunto aqui não conhecem. O que não sei porque que não se conservou, não sei se no português anterior ao século XIX existia a palavra presunto e aqui desapareceu ou não existia. Porque também outra coisa que acontece aqui no nosso vocabulário é que como Olivenza deixou de ser portuguesa em 1801, palavras novas já não estão no português de Olivenza, claro. E aí Obrigado.